Olá ocidentais da internet, Denis Bai na área de novo Hoje eu vou te mostrar como utilizar o YouTube pra ganhar dinheiro E antes de mais nada eu quero deixar muito claro aqui pra você Que você não vai precisar ser um YouTuber pra conseguir fazer tudo que eu vou te explicar nesse vídeo Você não vai precisar ter milhões de visualizações, não vai precisar gravar vídeo todos os dias E ainda eu vou te dizer porque que ganhar dinheiro com visualizações é a pior forma pra se ganhar dinheiro através do YouTube Então já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal porque eu vou fazer vídeos como esse toda semana pra você Você nunca vai ganhar dinheiro com visualizações sendo que você tem um canal pequeno Por isso o que eu vou te falar aqui pode ser muito importante se você quer viver fazendo aquilo que você ama E ter a liberdade de trabalhar de qualquer lugar do mundo E antes de mostrar que sim, isso é possível Eu quero te dizer que eu mesmo andei por aí testando esse método durante os últimos 3 anos Encontrei uma forma de monetizar canais mesmo começando do zero E antes que venha qualquer crítica na sua cabeça Eu tenho que te dizer uma coisa Se você acha que ganhar dinheiro na internet vai ser uma moleza Porque você vai ficar trabalhando de casa sem fazer nada E a única coisa que você vai fazer é ficar contando dinheiro enquanto você coça o saco É melhor você sair desse vídeo porque essa não é a minha intenção Eu não acredito em dinheiro fácil Mas eu acho que realmente existem várias formas de fazer a mesma coisa Algumas que dão mais trabalho e outras que são mais rápidas Existem várias formas de se ganhar dinheiro através do YouTube Eu vou te mostrar algumas e te explicar exatamente como você pode ganhar dinheiro com cada uma delas Primeiro, visualizações no canal Esse é o jeito mais conhecido pelas pessoas, principalmente se você tem um canal do YouTube Você pode ganhar com visualizações de duas formas Com anúncios Quando alguém clica para assistir um vídeo do seu canal Aparecem aqueles vídeos de 5 segundos que você pode pular Aparecem propagandas dentro do seu vídeo ou banners ao lado dele Você ganha quando um visitante assiste até 30 segundos desse vídeo Que aparece antes do seu vídeo Ou quando essa pessoa clica em alguns dos banners que aparecem tanto dentro do seu vídeo Como ao lado dele A segunda forma de conseguir ganhar dinheiro através de visualizações É pelo CPM CPM significa custo por mil E funciona assim A cada mil visualizações que você tem com o seu vídeo O YouTube vai dividir uma grana com você Agora você deve estar se perguntando por que é tão difícil ganhar dinheiro com visualizações no YouTube E a resposta é simples Porque não dá dinheiro A não ser que você tenha um canal gigante Ou consiga uma média de visualizações alta todos os dias Não existe uma métrica certa de ganhos por visualização Vai depender muito do seu canal Aqui no Brasil a gente usa uma média de mais ou menos 1 dólar a cada mil visualizações Ou seja, a cada mil visualizações o YouTube vai dividir a grana que ele recebe com você Só que essa grana é uma miséria Não dá pra fazer nada com esse dinheiro Você não vai conseguir viver com tão pouco que é esse dinheiro que o YouTube vai dividir com você Esse é o principal motivo por que os YouTubers fazem vídeos todos os dias Eles ganham bem por que eles tem muitas visualizações em todos os seus vídeos Então juntando no final do mês todas as visualizações que eles conseguem Eles conseguem tirar uma grana bem legal pra eles Só que você também tem que contar que eles não fizeram sucesso do dia pra noite Alguns demoraram mais de 7 anos pra começar a fazer sucesso e ficar conhecido Eu acho que você não tem tanta paciência e não tem tanto tempo assim pra esperar isso acontecer né A segunda forma de você conseguir monetizar o seu canal e ganhar um dinheiro com ele É através do que a gente chama de Merchan Merchan é quando alguém patrocina o seu vídeo pra mostrar a marca dele pros seus inscritos Pra sua audiência Mas geralmente as empresas só vão te procurar pra fazer Merchan dentro do seu canal Se você já tiver um número razoável de inscritos Essas duas formas de ganhar dinheiro através do YouTube são geralmente as que todo mundo conhece E também são as formas que mais levam tempo e exigem muito mais trabalho e dedicação Agora eu vou te mostrar o que eu considero o santo grau de como ganhar dinheiro através do YouTube Tudo porque o que eu vou te mostrar é simples e você pode começar hoje mesmo Então vamos lá Imagine que você tem uma habilidade especial que seja culinária, artesanato, artes marciais, criação de sites, design Qualquer coisa que você saiba que você é acima da média e que as pessoas pagariam pra ter acesso a esse tipo de informação Você saber que você pode vender esse conhecimento através da internet? Isso é o que nós chamamos de infoproduto Ou em outras palavras, produtos de informação Que nada mais é do que um curso online onde você entrega um login e senha pra pessoa acessar um treinamento específico na internet E aí você pode disponibilizar isso através do seu canal do YouTube Agora se você é como eu era alguns anos atrás, você deve estar se perguntando Se eu não tiver nenhuma habilidade especial E aí que eu te apresento... opa... apresentou E aí que eu te apresento a venda como afiliado O afiliado faz basicamente o trabalho de um representante Ele une o comprador com o vendedor e ganha uma comissão por isso Por exemplo, você conhece alguém que gostaria de vender um videogame Mas essa pessoa não conhece ou não encontra ninguém que gostaria de comprar esse produto Então o dono do videogame diz pra você que se você conseguir encontrar alguém pra comprar esse produto Ele dá uma porcentagem da venda pra você E todo o trabalho de suporte, logística pra entregar o produto Vai ficar totalmente responsável pelo dono do produto O seu único trabalho é fazer a venda e ganhar a comissão Legal né? Existem diversos lugares que permitem que você venda infoprodutos ou produtos físicos como afiliado Eu particularmente prefiro vender infoprodutos Porque a margem é bem maior e você consegue ganhar muito mais dinheiro Tanto como produtor como também como afiliado Eu já tive amigos que começaram a vender produtos físicos e se arrependeram Porque a comissão era muito pequena e o esforço não valia a pena Existem plataformas como Hotmart, Eduz, Monetize, Amazon Onde você pode se cadastrar e começar a vender produtos hoje mesmo Hoje eu vendo produtos tanto como afiliado como também como produtor Porque depois de 3 anos estudando tudo o que dava certo e o que não dava resultado Eu descobri um método que me gerou mais de 372 mil reais de faturamento Utilizando exclusivamente o YouTube O que vem me gerando constantemente 3.650 reais até 8.758,32 reais por mês Sem precisar investir pra começar e sem nem mesmo aparecer pra câmera muitas vezes Mas eu demorei muito pra aprender isso e sei que não é só simplesmente gravar um vídeo E subir ele no YouTube pra começar a ganhar dinheiro Existe um passo a passo que você precisa fazer e seguir um método E se dedicar pra que o método funcione Porque isso não é pra preguiçosos Você precisa colocar a mão na massa Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse método avançado Eu vou precisar de um pouco mais de tempo pra te explicar isso Por isso eu fiz um vídeo especial mostrando exatamente como eu cheguei a descobrir isso E como você também pode aplicar esse método começando hoje Basta você clicar nessa imagem que tá aparecendo aqui em algum lugar dessa tela E se você está em tablet ou celular Basta você clicar em alguns dos links que estão aqui na descrição desse vídeo Então é isso, espero que você deixe o seu like Já se inscreva no canal E deixe os comentários pros próximos vídeos Ou dúvidas e sugestões que você gostaria de ver em outros vídeos Ou que eu respondo aqui pra você nesse vídeo Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo Fala galera, beleza? O que que fala é o Bruno? Estamos aqui pra mais um vídeo E bom pessoal, eu tô aqui trazendo um vídeo aí no canal E tô de volta, né galera? Vocês me incentivaram bastante a voltar Então eu tô aqui de volta Então vamos tentar pegar 50 likes nesse vídeo Igual a gente pegou no último, né mano? Já pra ficar com um feedback legal Cara, esse mod aqui se chama Labemod Que é um mod de PvP, né mano? Se você quiser jogar pra Skawars também, você que sabe, tá? Mas é focado mais no PvP, mano Então galera, ele tem pra versão 1.8 e 1.7, beleza? E também tem umas novidades da hora nesse mod, mano Então galera, beleza? Eu vou deixar o mod na descrição do vídeo, tá? Pra vocês baixarem ele Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que esse mod funciona, né mano? Vocês podem ver que ali em cima eu mostro a FPS, code Mostro a FPS e as cores, né mano? Antes de você localizar a FPS, calo aqui bastante, né? Então pessoal, quando vocês entrarem aqui com o mod, né? Eu vou ensinar vocês configurarem certinho Vocês vão apertar X e vir em opções Ele vai tá aqui, ó Labemod Deixa eu deixar aqui no... Assim ficou assim Vai vir aqui em cima, Labemod Vocês vão clicar aqui, né? Entrando aqui, galera, vocês vão ter essa parte de opções Vocês podem ver que tá aqui, né? É a preview do mod aqui Ah, isso aqui Você pode colocar colchetes, né mano? No seu mod aí, você pode ver Vamos colocar colchetes Eu deixo normal, tá ligado? Deixar assim com os dois pontos Ah, você também fica da hora, né? Mas eu deixo assim normal Se quiser tirar, você tira Mas se quiser colocar, você coloca, né? Aqui é pra você adicionar esses nus aqui, né? Pra você saber exatamente o que você tem Esse aqui não precisa, tá ligado? Eu vou deixar assim mesmo Isso aqui, galera, é a ruta das armaduras, tá? Então eu vou tá pegando aqui uma armadura aqui De diamante mesmo, né? Então beleza, né? Vocês podem ver que lá em cima Tem as armaduras e a quantidade de hit, né? Que vai aguentar ainda pra quebrar, pá Então se vocês virem aqui no Labemod Vocês podem configurar, tá? Eu vou colocar aqui no 2 pra ver como é que não ficar Vocês podem ver que fica duas camadas ali Eu acho isso bem desnecessário, tá ligado? Uma camadinha ali Já dá pra você ver de boa, né? Talvez eu me confundo Então eu deixo Num 1 aqui mesmo, beleza? Pessoal, isso aqui é pra mostrar, tá ligado? Norte, sul, tá ligado? Você pode ver norte, sul, este, tá ligado? Pra saber um pouco o caminho que você vai acertar, certinho, tá ligado? Porque isso eu nem uso, tá ligado? Eu deixo Eu deixo normal assim mesmo Isso aqui, pessoal, é pra mostrar as partículas, tá? Então deixa eu pegar aqui uma porção aqui normal mesmo Vai, eles estão na vista também não dá, né, mano? Vou colocar aqui uma resistência ao fogo Vocês podem ver que fica ali do lado, tá? Esse mod, galera, ele é muito bom Porque ele não atrapalha, até agora que você vai fazer refill, pá Ele fica ali do ladinho dele quietinho E também ele fica aqui em cima, né? Então não atrapalha em nada, mano É muito bom mesmo esse mod, velho Vocês podem aumentar, tá? O tamanho dele aqui, ó Vocês podem deixar ali super grande Pode deixar snake Eu deixo normal, né, mano? Que já dá pra ver, né, velho? Então, vamos aqui pra o show read, beleza? Esse aqui, pessoal Eu não manjo muito, tá ligado? Mas se você quiser deixar o seu igual ao meu, tá? É só você deixar assim, tá? Esse aqui é pra mostrar FPS Esse aqui eu não sei o que é Aqui é pra mostrar seu ping Eu acho, tá, galera? Então, esse aqui é pra deixar o IP do CF, tá? Se você estiver gravando Se quiser colocar o IP na descrição Você marca isso aqui, né? Mas é isso, né, pessoal Eu não manjo muito nessa opção aqui Vamos aqui pra formating Essa aqui é muito foda, mano Esse aqui, galera É pra você colocar a cor do mod, mano Você pode trocar, tá? Esse aqui, ó Você tá vendo aqui embaixo, ó Que tem como trocar, tá ligado? Eu vou deixar uma azul aqui, mano Que é azul, acho zica Pessoal, eu tô deixando minha letra Esse meu kit de lá, tá ligado? Não, com a sombra Vocês podem ver que ele fica meu lado, tá ligado? Esse aqui eu deixo que fica bem melhor, tá ligado? Esse aqui é pra você sublinhar, né? Eu não acho escroto, tá? Não precisa disso Esse aqui é pra você deixar a letra de lado, né, mano? Eu deixei a letra de lado que fica mais style, né? Tá de boa, né, galera? Vocês configuram aí do jeito que você quer, tá? Você pode configurar o jeito que você quiser Eu vou deixar o meu sim Quer dizer tchau O seu igual o meu Eu só vou mexer aqui, né? Tem essas opções aqui extras, tá, galera? Isso aqui É... Eu também não manjo muito, tá? Mas se você quiser Colocar seu pin Quando você apertar a tab, tá? Como eu tô em série Não vai adiantar de nada, né? Mas de boa, né, galera? Eu não manjo muito isso aqui Essa chat eu deixo off Se você deixar o seu igual meu, mano É só você deixar, tá? Eu não mexo muito nisso aqui Pessoal, uma coisa que eu achei Mano, demais, velho Mano, sabe aquele... Ó, mano, não Eu vou até... Não, não, é foda demais, mano É foda demais Aí, se liga disso aqui Você pode ver que tem aquele Hitting Block assim De 1.8, né? Que é bem... Ó Que é bem bosta mesmo, né? Bem, 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 bem Merdinho, mano Mano, você pode deixar Igual um da 1.7, velho Eu marco isso aqui tudo Pra ficar melhor mesmo Ó, galera O Hitting Block, mano Mano, tá muito bom Pra que tá dizendo Ah, não sei o quê A 1.8 tá ruim no PVP Ah, é 1.8 Não sei o quê Tá uma bosta no PVP Agora tem o Hitting Block, né, galera? E também, galera Quando você toma um dano de queda Deixa eu pegar aqui Os blocos aqui pra vocês verem Mano, deixa eu subir daqui De cima mesmo Eu vou colocar Uma camadinha aqui De bloco pra mim Cair, né, mano? E, galera Quando você cair de um tiro muito alto Os corações não ficam branco Tá ligado? Aquele bagulho branco chato Quando tá regenerando Ele fica branco, tá ligado? Mas quando você tá perdendo vida Ele fica normalzinho Que é aquele atrapalhando o PVP Assim, bastante, mano Então, esse mod Ele meio que Libera isso pra você, né, mano? E se você quiser deixar Seu 1.8 igual a 1.7 É se vocês marcar Todas essas caixinhas aqui, né? Eu marco tudo, tá, mano? Pra ficar bom, tá ligado? Mas o mod é esse Tá, mano? Ele tem pra versão 1.7.10 E pra 1.8, tá? Galera, uma dica rápida aqui, né? Se você... Ó, você pode ver aqui Até pra defender, tá ligado? Fica... Dá 1.8, né, mano? Isso fica muito da hora, velho Galera, uma dica rápida Se você quiser tirar o lag Das 1.8 É o que você deve fazer Galera, eu marco essa opção aqui, tá, mano? Usar VBOS, né? Se você não joga um botão de card lag, mano Vinha pra 1.8 Marca essa opção, tá? Uma dica aqui bem rápida Que eu dou pra vocês Mas é isso, né, galera? Se você gostou do mod, mano E gostou também do vídeo Vamos deixar um like aí, tá? Se vocês quiserem Um tutorial instalando o mod, tá? Eu vou tá fazendo Um tutorial pra vocês Que é meio complicado Se instalar o mod, tá? Pra quem não sabe Vai meio que... Vai meio que dar um bug em vocês, né, mano? Mas é isso, né, galera? O mod ficou... O mod tá muito fera, tá? Se eu trazer um vídeo Que eu vou tá gravando com ele Eu acho que tá com certeza Isso aqui é um mod muito fera, mano Ele resolve muitos bagulhos Se eu tá ligado Com um hit in block Consegui tomar dano, tá ligado? A armadura fica vermelha Mano, tá muito bom esse mod Na moral, tá excelente pro dono aí, mano Tá de parabéns Do ano que fez esse mod Mas é isso, né, galera? Valeu aí pelo incentivo Que vocês deram no último vídeo, mano Então vamos deixar o like aí nesse vídeo, tá, galera? Vamos tentar pegar 60 likes nesse vídeo Eu falei que não tem esse cara Mas vamos tentar pegar 60, né, galera? Pela volta aí do canal E pela volta dos vídeos Eu não vou ligar mais pra FI, tá ligado? Vou ligar pra vocês inscritos Que sempre tão me apoiando aí Sempre deixando seu like no vídeo Mas é isso, né, pessoal? O mod vai tá na descrição do vídeo, tá? O S3 também já usou esse mod O Fran também já usou esse mod A parte de a gente que tá usando esse mod Que é um mod excelente, mano Ele resolve muitas coisas pra você, né, mano? Dá 1.8 no caso, né? Mas também tem pra 1.7, tá, galera? Não se esqueça Mas é isso, né, pessoal? Vamos deixar o like aí no vídeo Se você não é inscrito Se inscreve-se, mano, beleza? E até o próximo vídeo Falou e fui! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo